Hoje nós vamos falar sobre afetividade, relacionamento conjugal. Mas nós vamos falar dessa parte mais dolorida, mais difícil. Dentro desses anos de profissão, muitas vezes as pessoas me perguntam Janice, o que eu faço? Meu relacionamento não está bem? O meu parceiro pediu para encerrar nosso relacionamento. E aí, como é que se faz? Que resposta que a gente dá? Tem um ditado que diz assim, aceita que dói menos, não é? Então é quase que é isso. Concorda, porque quando você concorda, você está no seu lugar de adulto. Mas isso não quer dizer que você não vai tentar conversar, tentar dialogar com essa pessoa para ver se tem uma possibilidade de vocês fazerem um investimento nessa relação, o que você poderia estar fazendo para ter um relacionamento melhor. Então você vai ouvindo o outro duas falas, duas possibilidades. Uma, ou ele vai dizer que você é muito chata, que você não é muito boa de fazer amor, de que você briga muito, você não consegue organizar a casa, ou assim por diante. Ou a mulher diz que você viaja muito. Então quando vocês param para olhar para essas situações, desse diálogo, às vezes vocês podem investir de novo nesse relacionamento e ver o que está faltando. E vocês passam a procurar um autodesenvolvimento de vocês dois como pessoa e também como casal. Mas também existem aquelas ocasiões em que uma das partes já fala, não, eu já tenho outro relacionamento, eu estou em uma outra fase. E aí você não tem outra coisa a fazer. Não vai ser um processo judicial que vai fazer com que essa pessoa mude de opinião. E quando a pessoa concorda com o que o outro realmente está sentindo, pela decisão que ele tomou, que lugar que você está? Você está no lugar de adulto. E é só no lugar de adulto que você consegue realmente sentir e ver as possibilidades que estão se abrindo nesse momento para você. Você tem que encarar essa situação, não tem outro jeito. Se você se colocar num lugar de vítima infantil, começar a reclamar, começar a xingar, procurar mil e uma desculpas dentro da justiça, querer que o advogado entre com todos os processos possíveis para você fazer com que muitas vezes aquela pessoa retorne para você ou mude essa situação, cada vez isso vai ficar mais difícil. E aí você vai estar se colocando num lugar de criança. E não é nesse lugar de criança que você vai conseguir resolver os seus problemas. Então, olhe para você, olhe para o seu relacionamento a partir de onde que ele não deu certo e concorde, concorde. Infelizmente não deu certo. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar toda essa história que vocês tiveram juntos como casal, se vocês tiveram filhos, se vocês tiveram bons momentos, tudo isso você vai colocar no seu coração, vai guardar como uma lembrança boa da sua vida. Se tiver os filhos, melhor ainda, porque você vai ter uma boa convivência com o pai ou a mãe das suas crianças, para que vocês, como adultos, vocês possam seguir cada um o seu destino, cada um a sua jornada. E, gente, a fila anda. E, com certeza, uma outra alma, uma outra pessoa vai estar ali disposta para você no sentido de trazer aquilo que você realmente merece, aquilo que realmente você busca. Então, se permita a olhar para novas possibilidades. Não fique como criança resmungando, choromingando e nesse lugar de vítima que nunca você vai conseguir realmente ter uma vida feliz. E quem sofre muitas vezes com essas situações são os filhos, porque os filhos sempre vão tentar querer salvar os pais, unir os pais, e isso fica muito pesado para eles. Então, fique no seu lugar de adulto, concorde, converse, dialogue e tenta procurar novas possibilidades. Guarde aquilo que foi bom, guarde no seu coração e aí você, com certeza, você vai poder olhar para muito mais dentro da sua vida, dentro da sua profissão e ser feliz. E aí você, com certeza, você vai poder olhar para muito mais dentro da sua profissão e ter uma 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 profissão. E aí você, com certeza, você vai poder olhar para muito mais dentro da sua profissão e ter uma 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 profissão.